Salve rapaziada, salve salve, tô aqui pra falar desse livro foda aqui, da editora Merda na Mão, acabei de receber, puta, vou ler, dos meus amigos Alexandre Chacal, Diego Elcuri e Fábio da Silva Barbosa, tá ligado, eles escreveram esse livro, saiu pela editora Merda na Mão, queria divulgar, puta, trampo legal dos caras, se liga, ele é todo preto e branco, umas poesias da hora, tá ligado, poesia podre, certo, da editora Merda na Mão, quem puder adquirir aí, ó, 30 conto, cara, já com correio incluso, mó trampo bem feito do caralho, assim, e eu curti, velho, comecei a ler agora e recomendo todo mundo aí que tá vendo esse vídeo, poesia podre, editora Merda na Mão, tá ligado, novamente, meu parceiro Alexandre Chacal, Diego Elcuri e o meu parceiraço Fábio da Silva Barbosa, tá ligado, poesias podres, chacal, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado,